Olá, galerinha do meu canal, tudo belezinha com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo. No vídeo de hoje, gente, a gente vai estar fazendo panqueca, galera. Primeiramente, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like aí de vocês, ativa o sininho e bora lá. Bom, agora, antes de tudo, eu quero agradecer a todos os inscritos, sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, né, porque sem Deus a gente não consegue nada. E quero dizer pra vocês, se vocês têm um sonho, galera, nunca deixe de ter fé, porque a gente é filho de todo criador, todo poderoso, e com ele a gente pode tudo, 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 gente. Apenas tenha fé e acredite que você vai conseguir. Então, gente, a minha carne moída aqui, ela tá meia dura, porque eu tirava o congelador mais cedo, só que ela ainda vai se congelar um pouquinho mais, aqui ó, como vocês podem ver, ela tá dura. Mas isso não vem ao caso. E daqui a pouco eu volto de novo. Então, galera, a minha carne está assim, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Assim. Agora, eu vou estar adicionando. Eu cortei aqui, pimentão a gosto, cebola a gosto, alho a gosto, sal a gosto, pimenta do reino colorífico e tempero baiano. Vou estar adicionando tudo de uma vez. Ela tá mexendo. Vou colocar um fiozinho de óleo. Coloquei também aqui, galera, coentro, congelado, tá? Se você estiver fresquinho também não tem problema. E congelado também não. E coloquei meio sachê, gente, do molho de tomate, tá? Se vocês quiserem mais molhadinha, fica do critério de vocês. Eu vou olhar aqui como que vai ficar. Coloquei a metade. Porque vai dar a quantidade que você estiver fazendo, tá bom? Vou colocar tudo, gente. Prontinho, coloquei tudo. E agora é só deixar cozinhar vocês aí mexendo pra poder não grudar no fundo da panela, ok? E vamos pra massa. Bom, galera, pra massa, deixa eu tirar isso aqui. A gente vai estar utilizando dois ovos. Uma xícara de 250,5 de leite. Uma colher de óleo. Uma pitada de sal. E na mesma medida do leite, uma xícara de farinha de trigo, galera. Bom, galera, tem batido certinho. Em uma panela a gente vai adicionar um pinguinho de óleo. E um tá. Se você tiver com um pincel, sem problema. Feito isso... Galera, só pra lembrar vocês, a panela tem que ser antiaderente, tá bom? Eu nunca tentei fazer com a frigideira normal, mas se vocês quiserem, é com vocês, tá bom? Não vou afirmar nada. Se dá ou se não dá. Ó, tem que bater certinho pra não ficar nenhuma bolinha, tá bom? Então, a gente vai estar adicionando aqui, ó. O suficiente pra tampar a panela, ó. Tá vendo? Você vai fazendo assim, ó. Que ela vai indo esquentando e vai espalhando. Tá? Não pode demorar, ó. Ela é muito rápida, gente. Ó, galera, eu já tô mexendo ela aqui, ó. Só tá aqui molhadinho, tá vendo? Deixar ele aqui, coisa, primeiro, aí eu mexo pra vocês verem. Ó, galera. Virei ela. Vocês não vão acreditar, eu consegui virar ela assim, ó. Viu? Ai, que menina aprendada. Opa. Bom, galera, já terminei. Já finalizei, né? Deu um, dois, três, quatro. Cinco disco, galera. E vamos pra montagem. É, aqui eu tenho o queijo e o presunto, a nossa carne moída. Ó, gente, eu tava usando, utilizando duas fatias de queijo. E uma de presunto. E a nossa carne moída. Não liga o barulho, tá? Ignorem. E agora, vão enrolar. Viu? Viu, como é simples? O outro, desatinho. A minha forma é pequenininha. Vou fazer com todas e volto já. Bom, galera, finalizei aqui a montagem. Coloquei um pouquinho de molhinho, tomate por cima. Como eu não tenho queijo parmesão, eu coloquei o mussarela. Agora, o parmesão, se você quiser jogar por cima, dá um sabor incrível também. Começo como eu não tenho. E volto já com essa belezura pronta. E o vídeo de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Olha que belezura. Tá quentinho aqui. Opa, como é? Olha, gente. Deixa eu pegar uma faquinha. O cheirinho tá incrível. Beijos e até o próximo vídeo. Fui.